Seu nome? Sandra. Qual a área, qual os pediatras que é na tua vida? O que está atrasado na tua vida? Tudo, tudo. Preso, amarrado. Uma casa na justiça, que o Petit está me ajudando. Para mim, ter uma casa, para mim, ter um lugar para mim que eu não aguento mais ficar humilhada. Eu vivo na casa de irmãos. Irmão, manda eu ir embora para lá, eu vou para lá, eu vou para cá. Eu não sei para onde que eu vou mais, eu não aguento mais. Todo mundo briga comigo, todo mundo me odeia. Eu não consigo um emprego fechado, eu consigo uma faxina, depois eu perco. Eu já estou perdendo as forças, já não aguento mais. Quais os pensamentos que se passam na tua cabeça? Suicídio, suicídio. E esse final de semana eu fui para a minha cidade, eu não estava aguentando mais ficar na casa do meu irmão. Eu queria suicidar de qualquer maneira, o diabo falava. Eu via, eu escutava a voz. Eu não tinha sossego, eu mandava eu pegar tudo, mas eu relutava. A voz dizia para fazer o quê? Para me matar. De que jeito? Cortar os pulsos, me enforcar. Eu relutava, eu relutava, eu não estava aguentando mais. Hoje eu não ia vir, eu não ia vir. Tudo deu errado para não vir hoje aqui? Tudo, tudo. Eu já não estou acreditando em mais nada, mais nada. Mais nada. Mas olhe para mim. Se Deus permitiu que você chegasse às nossas mãos, é porque realmente Deus olhou para você. Amém. Porque em meio a tantas pessoas, Deus permitiu que você chegasse às nossas mãos. Então, a maior área que está amarrada da vida é financeira? É financeira. É financeira. Você tem terror noturno? Tenho. Por quê? Ah, eu vejo tudo. Vejo vultos, escuto vozes, não durmo, não tenho pesadelo. Vejo de tudo, de tudo, de tudo. Tudo, tudo sem imaginar. Eu quero sair para o meio da noite, andar igual uma doida para o meio da rua, vira mendiga, tudo, tudo. Olhe para mim. Deus vai te ajudar. Olhe meus olhos. Você crê? Crê. Olhe para mim. Espírito covarde. Sai da vida dela, covarde. Tu não é forte? Vai. Vem aqui, diabo. Mão para trás. Mão para trás, seu covarde. Põe a mão para trás. Olha para mim. Você falou para se matar, foi? Foi. O que você falou para ela? Para ela se cortar. Cortar as bolsas. Mas o que você disse? Qual o argumento que você usou na mente dela para se matar? Que ela não vai conseguir. Que ela não adianta vir aqui. Que ela não vai conseguir. Estando a mão para cá. O espírito atrás vai sair da vida dessa mulher. Inveja, vingança ou vem de família. Ah, família. Essa praga vai sair da casa, da família, dos caminhos. Isso. Da saúde, do dinheiro, da causa na justiça. Agora. Do maior no menor, para nunca mais voltar. Que... O que você estava sentindo que saiu agora? Eu estava com uma dor de cabeça horrível. Bate na cabeça. Bate. Bate com ela aqui na parede. Não, estou brincando. A gente é doida mesmo. Ela ia. Bate. Estou sentindo, não. Eu não estava aguentando. Está sorrindo? Está leve? Estou. Vou lhe falar uma coisa. A Bíblia diz, se o filho te libertar, sereis livre. Você está livre. Meu Deus, está determinado que a partir de hoje vai haver um antes e depois na vida dela. Nós determinamos a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.